Serás como eu serai Como uma nuvem passa Virei e tu irás Mas deixarás a mão Amar eu amarei Fronteiras da desgraça Virei nas horas mais Em altas queda brilho E é um milagre Ninguém abre A entrada Ai, a porta abre E não quer ser fechada É só no dia mais lindo Ouvirei a meu Senhor São querido o céu e o santinho E as asas E o que pôr Serás como eu serai Negro tom animal Só que eu serei um rei E tu serás a raça Ai, a vontade Ninguém sabe dizer nada Ai, a porta abre E não quer ser fechada Ai, só ainda no outro dia As princesas cantarão Ai, ao fim daquele dia A seguir a maldição Se do mundo a força negra Por passar sucumbirá Por passar sucumbirá E só além do milagre A saída reinará 投je-nos Je, ao fim daquele dia Não é realmente Ninguém abençoe Ninguém ou não E nunca é Ninguém abençoe Ninguém abençoe Ninguém abençoe Ninguém abençoe Ninguém abençoe Ninguém abençoe É só em Tchau, tchau.